A CIDADE NO BRASIL Putaria, vai beber Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão A gente de melancia pra novinha com o chiquito vai ver Putaria, vai beber Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa Vai sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Ai vida Ai vida Ai vida Toda rede de melancia pra novinha Com jim que tu vai ver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, depois de amor É de melancia pra novinha Com jim que tu vai ver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, tira um, tira um E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Soltinha sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Ai vida! Ai vida! Transcrição e Legendas Pedro Negri